Boa tarde, sou a Claudiane aqui de José Carlos Guimarães, moro aqui na rua T, quadra 20. Na minha rua é avenida de ônibus e tá essa situação aqui ó, de tanto fluxo de ônibus e carro passando, fica desse jeito, estourou ali o cano de água e até agora ninguém me resolve. Então eu gostaria que o DAE resolvesse essa situação pra nós aqui ó, José Carlos, Dona Branca. Em nota, a Prefeitura de Vazegradinho informou que enviará uma equipe do DAE ali no local pra verificar a situação. Verificar e tomar as devidas providências ali, tá?